Nuvens, dessas três nuvens, dois a dois aqui de alguma forma elas formam federações. Eu crio minhas políticas federadas aqui em cima, então aqui eu tenho a política laranjinha que vale para essas duas nuvens, porque elas duas formam uma federação, mas elas são nuvens distintas, então elas precisam de adaptadores distintos, ao mesmo tempo eu defino aqui um conjunto de políticas para essa outra federação que envolve essa nuvem B aqui, acho que eu tinha feito o mesmo erro de Fubica, então era a nuvem A estava no meio, a nuvem B e tal, não estou brincando, nesse ponto eu tinha já acertado. Então essa nuvem B, vejam que ela faz parte de duas federações, ou seja, tem políticas que valem para ela nessa federação e tem políticas que valem para ela nessa outra federação. Mas ela tem lá o adaptador que pode então fazer a conversão do DNF para ela, do que vem aqui da federação e ela também converte do que vem dessa outra política aqui. Essas políticas vão ser sincronizadas através de um serviço de publish subscribe, então assim, se eu faço qualquer tipo de alteração nas políticas, alteração que eu poderia, por exemplo, sendo um administrador nesse lado aqui, vejam que aqui são os administradores de federação e aqui eu posso, obviamente, ser o mesmo cara, mas ele aqui está mais preocupado em criar a política nessa nuvem aqui específica. E ele faz, ele pode partir daqui e desenvolver uma política, mas se por acaso essa política que ele acrescentou, aquela política da federação, ela está dentro da ontologia, ela pode também ser convertida para a DNF e aí de forma assíncrona, ou seja, aqui usando um... Eu fiz uma alteração, o sistema vai descobrir que a alteração foi feita, vai verificar se aquela política que foi definida faz parte da ontologia, se os termos que são utilizados ali fazem parte da ontologia, se fizerem parte ele vai atualizar aqui na política federada também. Então a política federada estaria sincronizada eventualmente com uma política local que fosse definida aqui. Agora, se essa política local ela só vale de fato para essa nuvem, que os termos que ela usa só são válidos naquela tecnologia dessa nuvem A, obviamente isso vai ser avisado pelo Publish Subscribe, mas o sistema não consegue ver formas de atualizar aqui nessa política. política. Então, nesse caso aqui a gente vai ter uma política aqui que vai estar valendo só para o uso nessa nuvem aqui. Bom, DNF como uma forma normal, um conjunto de ORs, um conjunto de ORs para as regras, essa regra, então como é OR, basta que uma das regras seja válida para você fazer a autorização, mas a definição das regras é AND. Então são ANDs de ORs, é DNF, quando é o contrário é uma CNF, então um é disjuntiva, a outra é conjuntiva e aí quando é o contrário a gente viu que DNF seria o mais apropriado para o que a gente queria fazer. Então, nesse caso aqui a gente está definindo uma regra que é, se eu tenho um cara que tem um papel aqui de gerente, o recurso é uma VM, então ele pode criar desde que o nome dele não seja Yoram, por exemplo, e desde que ele tenha aqui um espaço que seja menor ou igual a 3 giga. Se isso aqui tudo está valendo, essa regra está valendo e aí a política autoriza que aquela operação ali seja feita, por exemplo. Bom, aí uma pergunta era por que não usar hexácomo, né, que já era uma linguagem existente e tal, então por que criar uma, né, uma nova linguagem, por que usar uma nova linguagem, né, baseado aí numa forma normal e tal. Então, obviamente a gente, eu vou mostrar aqui para vocês só a comparação dos, do que era, do que era bom na DNF pela decisão da gente e o que não era bom, né, no hexácomo. Então, a vantagem de DNF é o fato de ser uma forma normal, isso significa que a gente poderia representar qualquer política de forma homogênea. Afinal de contas, a gente está usando lógica, pura e simplesmente. Um outro, um outro aspecto é de que o processamento é rápido, né, e também nesse caso aí nem importava o processamento, porque no fundo a gente estava fazendo isso offline, as traduções feitas offline, né, então isso não tinha nenhum problema, mas também por ser uma forma normal a compreensão, né, por lógica, pura e simplesmente, não, você aprender uma nova linguagem, como é o caso de Hexácomo, por mais que seja semelhante a XML ou coisas desse tipo, mas nem todo mundo ou sabe ou gosta de estar lendo coisas em XML-like ou coisas desse tipo, né. Então, a gente aprende lógica primeiro, né, ou pelo menos é isso que se espera que a gente consiga entender um pouco de lógica sendo da nossa área. No caso do Hexácomo, então, você tem problemas de ser muito verboso, né, processamento lento, mais uma vez aqui, não importava tanto essa questão do processamento, não é uma forma normal e tem um excesso de funcionalidades. A conclusão que a gente chegou era de que DNF seria suficiente para uso prático, que a gente estava pensando, né, porque as nuvens em geral não suportam funcionalidades que sejam muito avançadas, né, em relação a controle de acesso. Então, era suficiente. Pode ser que em algum momento a gente tenha que mudar de ideia em relação a isso, quando o controle de acesso nas nuvens passar a ser um pouco mais avançado. Mas pelos estudos que a gente fez, mesmo pegando, né, no caso dos nossos estudos, o mais completo, né, mecanismo de controle de acesso que a gente verificou foi na Amazon, né, tudo que tinha lá na Amazon a gente conseguiria fazer com DNF. Então, a decisão foi de ficar preso a essa questão de uma forma normal, exatamente, para não ficar preso a uma linguagem que, eventualmente, iria ser atualizada, iria ser modificada e a gente teria que ficar atualizando toda vez que Exácomo, por exemplo, fosse atualizada e coisas desse tipo. E ali a gente está falando de lógica. Lógica não tem atualizações. Quer dizer, você constrói sempre sem depender disso. Bom, a dinâmica de criação da ontologia, né, como eu disse, era sempre baseado numa interseção. Então, digamos que a gente, e isso foi o que a gente fez durante a tese de doutorado, basicamente a gente pegou duas plataformas de nuvem, né, a gente pegou a Amazon, né, e pegou a OpenStack, verificou o que elas tinham de comum, né, apesar das linguagens diferentes, mas, obviamente, a gente entendia o que era o significado de cada uma das coisas. A gente foi lá, ah, isso aqui pode na Amazon, isso aqui também pode no OpenStack, né. E tal, a gente foi fazendo esse levantamento e aí isso seria o core daquela ontologia, né. O que tivesse fora só valeria para essa plataforma e aqui só valeria para essa outra plataforma. Não, não. Na verdade, isso aqui foi feito de propósito, justamente para dizer assim, né. Por exemplo, né, aqui é, imagine que o laranjinha aqui é Amazon, como eu disse, muito mais completa, tem muito mais termos para você fazer controle de acesso e esse azul aqui é OpenStack, né, que não é tão completo, apesar de, quem foi de vocês dois que falou, ou foi você, né, da coisa, né, você tem que instalar nova, nêutron, isso, isso e aquilo, quer dizer, vai botando aquelas coisas todas ali, mas, mesmo assim, né, a Amazon é muito mais ampla em relação à descrição de políticas de controle de acesso. Mas imagine uma, que é o que a gente acabou de fazer, né, a gente agora estudou Google Cloud e aí foi verificar como é que isso iria ser inserido, né, na, na, na ontologia, né. Então aí você agora chega com uma nova, uma nova plataforma e aí o que é cor diminui, claro, né. Você agora botou três e aí você descobriu, opa, agora o que é comum mesmo a esses caras é só esse trecho aqui, né. Então aí a gente ficou, vejam que tem o azul, aqui eu estou chamando de laranja, mas não é bem isso, o azul e o amarelinho aqui, esses são específicos de cada uma das plataformas. Mas, você tem uma que é uma interseção dos três, aí esse é o cor, mas você tem a interseção dois a dois aqui, nesse exemplo, né, então, naquela figura lá que eu mostrei antes, que eu tinha duas federações, uma nuvem estava em comum com as duas federações, mas eu tinha três nuvens ali, representaria esse caso, ou seja, eu tanto tenho os termos que são comuns às três, né, como eu vou ter termos que são comuns dois a dois, estou me atrapalhando aqui com esse, né, aquilo que é comum à plataforma um e a dois, então isso aqui pode ser, se eu tiver uma federação que seja formada apenas por nuvens dessas duas tecnologias, então eu tenho isso aqui, né, a extensão mais o cor, se for entre essas duas eu tenho essa extensão mais o cor, se for entre essas duas essa extensão mais o cor, e assim por diante, ou seja, eu vou botando novas nuvens, naturalmente eu vou tendo uma perda no cor, o cor vai ficando cada vez menor, né, porque infelizmente, né, a realidade de hoje é que não há conversa entre esses provedores ou entre esses desenvolvedores dessas diversas tecnologias de nuvem, a gente inclusive não vê muita perspectiva de que vai haver conversa, né, é um mundo muito competitivo entre eles e aí ninguém está disposto a, ah, vamos conversar aqui, vamos fazer uma, né, uma linguagem única que permita que a gente possa desenvolver uma política única, por exemplo, de controle de acesso ou qualquer outra coisa, né, não há muita perspectiva pelo menos no mundo mais de mercado aí, né, a Amazon não vai se sentar com o Google para definir uma política única, ou talvez os dois para acabar com o outro, aí pode ser, né, mas de todo mundo se sentar e tentar fazer, eu acho que não tem muita perspectiva nisso, e aí por enquanto cabe a gente, né, é um belo desafio, né, de pesquisa para que a gente possa...